Você jurou pra mim que vai lembrar Só você não mais me esperar A nossa fé é maravilhosa Nós somos uma noite de amor Nossos papos que pra ver não foi tão bom Você jurou demais e não me deu O homem que eu encontrei me feliz Me abriu todas as portas do meu amor Que se uma mulher é maravilhosa E me tirando nessas portas do meu amor Que se uma mulher é maravilhosa E me tirando nessas portas do meu amor Que se uma mulher é maravilhosa E me tirando nessas portas do meu amor E me tirando nessas portas do meu amor Que se uma mulher é maravilhosa E me tirando nessas portas do meu amor Que se uma mulher é maravilhosa E me tirando nessas portas do meu amor E me tirando nessas portas do meu amor Que se uma mulher é maravilhosa E me tirando nessas portas do meu amor E o limite que você me quer inserir E a perda das portas do amor E o limite que você me quer inserir E a perda das portas do amor E o limite que você me quer inserir E o limite que você me quer inserir E o limite que você me quer inserir